Bom, caros amigos do Arquivo, hoje eu tenho um convidado aqui que é uma honra para mim, é uma coisa que eu estava querendo há muito tempo falar com ele, porque ele é um ótimo ator, ele é um ótimo produtor, ele é um ótimo desenhista, acho que muita gente não sabe, a gente vai falar por isso, e ele é um grande vendedor, ele é um grande vendedor. E ele até hoje é conhecido como garoto, então ele é uma pessoa que nunca envelhece, mas ele não só envelhece porque ele é um garoto propaganda, porque ele tem um coração imenso e um talento muito grande, que conquista todo mundo que conhece, só de falar, ouvir pela televisão, então é batata. Por isso que ele também é um bom vendedor, por ele ser um grande ser humano. Eu estou falando de Carlos Moreno, ou Carlinhos, posso te chamar de Carlinhos, tem problema? Por favor, é o jeito que eu estou acostumado, que todo mundo que eu gosto me chama de Carlinhos, então já que eu gosto de você, pode me chamar. É muito engraçado, às vezes eu vou fazer um trabalho, as pessoas me chamam de Moreno, ou então de Carlos, Moreno, você já está pronto para entrar no set? Eu falo, você está falando com quem? Ah, tá, demora um pouco para cair a ficha. Então, por favor, Carlinhos para os amigos, você já é um deles. E também por tantos anos você entrou na casa das pessoas, então já temos a intimidade. Carlinhos Moreno, muito obrigado por ter aceito o convite, era uma honra, sim, mas também era uma vontade imensa de entrevistar você, porque você tem uma história muito legal, não só dentro da publicidade, dentro da televisão, dentro do teatro, uma história rica. Então, eu acho que é muito bacana a gente conversar aqui e também desbravar tantos talentos que você tem aí e tem para mostrar. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado a você, obrigado mesmo. Bom, quando eu falei com o Carlos, vamos começar por uma coisa que eu conversei com o Carlos antes. desenhista, dizia, como assim? Tem um livro aqui chamado Menino Cedro, que é um livro que eu falei para o Carlos que mudou a minha vida, é um divisor de águas que é esse aqui. E a ilustração desse livro é do Carlinhos. Então, além da história ser maravilhosa, o Carlinhos colocou toda a sensibilidade dele nesse livro, na ilustração desse livro, é um livro para todas as idades que encanta todo mundo. E eu queria saber, Carlinhos, como é que foi essa questão sua com o desenho? Acho que muita gente não tem noção do quanto você também é talentoso para ser um ilustrador. Enfim, como é que começou isso na sua vida? Obrigado por todos os elogios pelo talentoso. Eu acabei virando ator por conta do desenho. Vou ter que começar lá de trás. Porque quando eu era pequeno, eu sempre morei em apartamento. Quer dizer, quando eu nasci, eu morava numa casinha lá no Belém, que tinha um quintalzinho e tal, mas depois, já com, sei lá, acho que seis, sete anos, eu já fui morar em apartamento no centro da cidade, no bairro da Liberdade. Então, eu nunca fui um garoto da rua, de ter turma da rua, enfim. Então, eu ficava muito em casa, e eu comecei a desenvolver algumas habilidades manuais. Eu adorava, ficava desenhando, desenhando, e direto, direto. Aí, um tio meu, meu querido tio Raul, ele conhecia, na época, o diretor da FAAP, que é a Fundação Armando Álvares Penteado. Mas a FAAP, isso nos anos 60, ela ainda era da maneira que os fundadores, que é o Armando Álvares e sua esposa, a maneira como eles visualizaram, planejaram, que seria realmente uma fundação de artes. Então, só tinha, na época, cursos livres para crianças, adolescentes, adultos. Alguns artistas que depois projetaram, no cenário artístico, artistas plásticos, eles tinham lá os seus espaços como ateliês. Enfim, era uma ideia muito bacana. O prédio da FAAP, inclusive, nessa época, parecia um pouco a Pinacoteca, porque a FAAP não estava pronta, então ela era toda de tijolinhos. Na frente da FAAP era um terreno baldio, atrás da FAAP, onde agora tem aqueles prédios novos e tal, também era um terreno baldio. Então, realmente, era um centro de artes. E, por uma benção do destino, o meu tio conhecia o diretor e conseguiu uma bolsa para mim, porque meus pais não tinham condição de te pagar. E aí, então, eu fui para fazer os cursos de artes plásticas, que eram cursos realmente que te ensinavam algumas técnicas diferenciadas, mas que estimulavam a sua expressão artística individual. Então, era uma escola muito bacana, muito bacana. E, por conta disso, quem quisesse também tinha a opção de fazer um curso de teatro, que também, por essas coisas do destino, das conjunções astrais e tal, quem dava aula de teatro era o Naum Alves de Souza, que depois se tornou um grande homem de teatro, um dramaturgo, diretor, enfim, uma pessoa. E ele, naquela época, estava chegando do interior e ele dava aula para crianças e adolescentes, tanto na FAAP como no Mackenzie. Aula de teatro. Então, eu comecei assim, eu nunca nem tinha ido no teatro. Meu pai fazia toda essa função de levar a gente no parque, no cinema e tal, mas em teatro mesmo, eu não lembro de ele ter levado a gente nunca. Eu, minha irmã, minhas primas. Então, assim, eu não sei por que eu resolvi entrar. Eu era muito travado, muito tímido. Então, eu não sei por que eu resolvi fazer o curso de teatro. Eu lembro da primeira aula até hoje que a gente começou a fazer máscaras de papel duplex. E eu me encantei com aquilo. E a primeira vez que eu pisei num palco, porque eu vinha de uma formação muito rígida, muito religiosa, católica e tal. A primeira vez que eu pisei num palco, assim, se abriu um universo para mim. E daí, as aulas que a gente tinha, elas conciliavam o trabalho que a gente fazia em artes plásticas com o trabalho de teatro. Então, era uma criação coletiva e eram jogos teatrais. Não tinha nenhuma pretensão naquele momento. A gente era um bando de adolescentes que alguém iria virar ator, alguma coisa, nada. Era pelo prazer do jogo. Então, foi daí que eu ingressei no universo do teatro. Por conta do desenho. Na verdade, sim, eu fazia desenhos. E depois, talvez eu esteja dispersando um pouco, mas assim, aí esses cursos duraram um certo tempo. Nos anos 70, eles foram extintos. E a FAP começou a tomar esse rumo que virou o que é hoje. E daí, alguns alunos de todas as turmas que a gente tinha lá na FAP. Alguns alunos quiseram continuar esse trabalho com o Naum. E daí a gente montou um grupo de teatro que tinha sempre essa característica de conciliar o trabalho em teatro, de improvisação, com o trabalho de artes plásticas. Então, assim, foi uma coisa que aconteceu paralelo na minha vida. O trabalho plástico, artista plástico, desenhando e criando objetos e também trabalhando como ator nos espetáculos que a gente mesmo criava. Então, acho que eu expandi um pouco a resposta. Não, imagina. Acho que dá para ter uma noção. Agora, o que eu fiquei curioso foi que você falou que a sua família era conservadora na questão de costumes. Era uma família de classe média nos anos 60, católica, enfim. Então, não era uma família descolada, que tinha artistas. Mas eu acho, por outro lado, não sei, desculpa, depois você pode continuar o seu raciocínio, mas, assim, o que eu admiro no meu pai, na minha mãe, é que eles nunca se opuseram a nada. É isso que eu ia perguntar. Eles não tinham essa formação artística, cultural, mas eles também achavam... Porque a gente sempre foi muito careta, esse grupo nosso de teatro, o próprio Naum, a gente foi sempre muito careta. Então, assim, eles nunca se opuseram a nada que eu fazia. Claro que eles esperavam que um dia eu fizesse uma faculdade, que tivesse um diploma, e eu acabei fazendo isso. Então, assim, se eu estou estudando, se eu estou me comportando bem, então, tudo bem, a sua turma é bacana, a gente se conhecia, os pais todos se conheciam, de nós, e a gente virou uma turma muito agregada, que a gente fazia tudo junto, que, por um lado, era uma coisa bacana, mas também, por outro lado, a gente ficou um pouco limitado de conhecer outras... ter outras experiências, conhecer outras perspectivas, mas isso foi uma coisa muito característica dos anos 70, dos grupos teatrais dos anos 70, sabe? Que eram grupos meio fechados, para manter a sua identidade, e cada um com um trabalho fantástico, maravilhoso. Depois, isso foi uma fase dos anos 70, esses grupos terminaram, e todo mundo seguiu uma carreira solo, e tem hoje gente maravilhosa aí no teatro, atores, atrizes, escritores, diretores, que vieram dessa safra. Então, tem isso, quer dizer, os meus pais, eles não faziam parte desse universo, mas eles incentivavam e deixavam eu fazer as coisas que eu queria, e iam assistir os espetáculos, iam nas exposições que a gente fazia. Então, teve isso. Quer dizer, as consequências, os traumas dessa formação, eu tive depois, né, que elaborar por minha própria conta, né, com a ajuda de muita terapia e tal, porque, claro que, enfim, não é claro também, não é tão óbvio que todo mundo que tenha passado por essa formação. Enfim, cada um se vira, né, com aquilo que tem, com a bagagem que carrega e ver como é que administra isso. Enfim, então, mas eu acho que foi bacana, eu acho que foi bacana e foi, assim, foi uma desculpa, porque eu era muito infeliz, assim, eu não tinha uma vida social, eu não tinha, nossa, agora não quero fazer um drama, pelo amor de Deus, mas, assim, eu não gostava do colégio, eu não, eu não gostei do colégio católico, o ambiente era muito pesado, então, assim, para mim, é o que eu falei, pisar num palco, né, uau, abriu, a minha vida dali foi um turning point, né, e conviver com, aí eu descobri a minha turma, sabe, essas pessoas que pensam como eu, sabe, que se interessam por arte e tal, então, realmente foi uma, um marco na minha vida ter entrado na FAP e depois, né, a consequência, né, desse trabalho da FAP, o grupo que a gente montou, e depois cada um continuou sua carreira individual. Antes de você descobrir o teatro, descobrir sua vocação, tanto para as artes e para a comunicação também, você tinha alguns, o que você gostaria de ser, você pensava em alguma outra profissão ou realmente você ainda não sabia o que você ia ser? Mais ou menos, eu, desde muito cedo, quando eu comecei a pensar no que eu vou fazer no futuro, eu já pensava em ser arquiteto, que foi o que eu acabei, a faculdade que eu acabei fazendo, a faculdade de arquitetura e urbanismo aqui da UFAO, a UFAO da USP. Mas, assim, outras coisas, assim, de ser astronauta, de ser jogador de futebol, essas coisas, não. Não, teve uma época que, para você ver como a minha formação foi rígida, teve uma época que eu tinha certeza que eu ia ser padre, que ia entrar no seminário e virar padre. Então, mas isso, graças a Deus, não deu certo, não vingou. Perdemos um padre, mas ganhamos um grande talento. Então, isso que vale. Estamos, foi a melhor decisão que você tomou. Agora, essa questão do teatro, acho que, como você disse ali, entre os anos 70, o Brasil vivia uma repressão, havia uma ditadura, a questão do teatro sempre sofreu muito na repressão. Teve alguma vez que você sentiu a mão pesada da ditadura em algum trabalho seu ou não, ou você não passou por isso? Olha, eu tenho que ser muito honesto com você. O nosso grupo de teatro, a gente, foi numa época realmente, de muito politizado, o teatro tinha que ter uma, que era cobrado, na verdade, que todo mundo precisava ter uma posição contra o sistema e tudo mais. E que está certo isso, porque era realmente uma fase muito pesada. Mas, as nossas referências eram outras, sabe? A gente gostava de cores e brilhos e musicais e as nossas referências eram dos musicais da Broadway, de Hollywood, dos cantores, daquela geração de cantores do rádio, enfim. Então, a gente sofreu a censura, a gente percebia, porque quando eu estudei na FAO, eu lembro que eu comecei a entender um pouco esse ambiente que a gente estava vivendo, porque até então eu era bem alienado. Não vou mentir. mas eu comecei a perceber, porque tinha um clima e os colegas da FAO que eram mais conscientes do que estava se passando, eu comecei a aprender com eles. E tinha aquele ambiente assim, olha, tem o rapaz que vende pipoca na porta da escola, não conversa com certas coisas perto dele, porque ele pode ser, sabe, um dedo do... Enfim, então eu comecei, ué, que mundo é esse que a gente está vivendo? E, assim, o nosso grupo foi meio cobrado na época, porque a gente era muito alienado, você só vive numa fantasia, mas com o passar do tempo, em 2008, eu tomei a iniciativa, eu produzi uma exposição e edição de um livro a respeito do trabalho desse nosso grupo, cujo nome é Pode Minoga. E daí virou uma exposição muito linda lá no César Pompeia, o livro é muito bonito também, foi uma edição muito bem cuidada, e para compor o livro eu tive a curadoria da Silvia Fernandes, que é uma pesquisadora de teatro, uma querida, e aí a gente organizou assim, pediu o depoimento de várias pessoas que vivenciaram aquele nosso trabalho na época, que frequentavam o nosso grupo, e foi meio como que unanimidade, todo mundo falava, a gente vivia numa época pesada, cinzenta, mas quando a gente entrava, o nosso estúdio, o nosso QG, o nosso espaço de trabalho, era um galpão na rua Oscar Freire, onde a gente produzia os nossos espetáculos, os nossos trabalhos artísticos, de artes plásticas, e as pessoas falavam, ficava numa vilazinha, as pessoas falavam, a gente vivia numa época tão pesada, tão cinzenta, e de repente a gente entrava por aquele caminho, parecia que a gente estava adentrando um mundo de fantasia, que era um respiro, um alívio, era divertido, era muito bom, então assim, a gente foi meio resgatado, a nossa moral foi resgatada, porque na época pegava um pesado, e para você ter uma ideia, a gente trabalhava nesse nosso espaço, e que era meio clandestino, era um teatrinho com uma arquibancada para cinquenta pessoas, apertado, e o trabalho foi ganhando, e a gente trabalhava, trabalhava, criava o espetáculo, e depois fazia algumas apresentações para alguns amigos, e convidava. O Naum, que já era uma geração a mais que a gente, ele já tinha uns contatos mais bacanas, o Antunes Filho, o Zé Celso, a Miriam Muniz, então essas pessoas começaram a frequentar, e o trabalho começou a ficar conhecido, então assim, cada espetáculo que a gente fazia, as pessoas queriam ver, mas aí, finalmente, a gente acabou se profissionalizando, saindo desse nosso guetim, desse nosso ninho, e foi, apresentou, teve a nossa primeira experiência profissional no teatro de arena, na época, chamava Teatro Eugênio Cusnit, que era da Funarte, e daí, então, o Antônio Petrin, que é um ator maravilhoso, é um querido, ele coenriquecia o nosso trabalho, e ele cuidava um pouco da administração desse espaço, ele falou, olha, apareceu uma brecha ali na nossa programação, vocês não querem apresentar esse espetáculo, que era o último que a gente tinha feito, chamado Folias Bíblicas, aí a gente falou, claro, vamos lá, e aí todo mundo se profissionalizou, tirou o DRT, aquela coisa toda, e a gente fez, e por incrível que pareça, a gente teve que passar pela censura, que era o que acontecia na época, e o teatro, o espetáculo Folias Bíblicas, era um espetáculo que era assim, era metalinguagem, era um grupo de paróquia que resolvia montar um espetáculo, então todas as referências deles eram bíblicas, então assim, mas era uma bagunça, uma coisa muito divertida, porque tinha assim, a crucificação de Cristo, o nascimento de Cristo, Moisés no deserto, enfim, eram referências bíblicas, mas muito descrachadas, era uma comédia absurda, e o texto então, era aquele texto que a gente criava nas improvisações, a gente teve, primeiro, a gente teve que colocar isso em papel, e daí mandar, era como funcionava, você mandava o texto para censura em Brasília, ele demorava um tempo para avaliar aquele texto, e depois, caso o texto fosse liberado, você tinha que fazer uma apresentação, um ensaio geral para uma pessoa que ia lá, que era um censor ou uma censora, e você tinha que fazer toda a corte para essa pessoa, e tinha que agradar ela para não poder cortar nada. Muito, muito, e quando esse espetáculo, a gente sofreu uma censura, entre aspas, porque eles demoraram um tempo para liberar a nossa peça, porque eles não entendiam exatamente o que era aquilo, não era um texto contundente, falando contra a igreja, ou falando contra o governo, nada, mas era um texto muito crítico, era a crítica que a gente fazia, era uma crítica de costumes, era um teatro que o nosso teatro sempre teve essa característica, a gente, como todos nós, éramos da classe média, e a gente olhava para essa nossa própria formação, para as nossas famílias, com um olhar crítico do que tinha sido bom, o que tinha sido ruim, mas sempre também de uma maneira um pouco afetuosa, então, os nossos espetáculos, os nossos textos tinham esse olhar crítico sobre a sociedade, mas um olhar muito mais sobre os costumes, quer dizer, na verdade, como aquelas pessoas estavam vivendo aquele clima todo pesado, as fantasias, as válvulas de escape, as coisas absurdas que as pessoas faziam, também, como se nada estivesse acontecendo, quer dizer, a gente conseguia enxergar isso e colocava nos nossos textos, mas de uma maneira velada, assim, enfim, desculpa, eu estou me excedendo demais as respostas. Não, mas eu perguntei isso, porque sempre quando tem alguém aqui que viveu esse período, eu acho que é muito interessante, porque às vezes se banalizou muito a palavra censura no Brasil, então, é muito interessante as pessoas saberem que imagina hoje você ter que pegar, por exemplo, um texto e ter que apresentar para alguém o seu texto antes de ser publicado. Exatamente. Era assim que ocorria naqueles tempos, qualquer coisa, por mais banal que fosse, se para o censor aquilo era algo ultrajante, ele poderia, com uma caneta, censurar tudo, então era muita burrice, né, Carlos? Exatamente, você falou tudo, porque, assim, se você pode, assim, fazer algum comentário sobre os críticos de teatro que têm uma formação, né, e, claro, aí pode entrar a opinião, o gosto pessoal dele, de criticar um espetáculo, contar falhas, enfim, segundo a visão dele, mas ele tem uma formação. Agora, vamos combinar, que formação que um sensor tem para avaliar um texto se ele pode ou não ser encenado, quer dizer, que poder essa pessoa tem sem ter capacidade nenhuma para ter essa função, né, enfim. E, às vezes, nem, é aquilo, às vezes a sorte também é que o cara nem entende o que é sarcasmo também, então, às vezes, era bom, nem sabia o que é sarcasmo, então, às vezes, havia um sarcasmo ali e passava reto. Até, antes da gente ir para o seu trabalho na publicidade, eu queria ficar um pouco aqui no teatro e na TV, porque, ok, você estava ali no teatro, começava a ter um destaque, a peça Folhas Bíblicas foi muito bem elogiada, foi um sucesso. você se imaginava naquele período dentro da TV ou a televisão, ela te agradava, assim, você olhava a televisão e se via como um ator de TV, seja num reclame ou seja numa novela, ou, por enquanto, não passava aquilo na tua cabeça? Não, não passava mesmo, de maneira alguma, porque eu assisti muito à televisão, muito, muito, de criança, de adolescente, os seriados da época e as novelas, enfim, então a televisão era uma referência para mim e para o nosso trabalho também lá no nosso grupo Podminoga, mas eu jamais imaginei que eu pudesse estar um dia na televisão, para mim, era um universo completamente intocável, assim, e, então, eu não imaginava, não imaginava, e eu gostava mesmo de fazer o nosso teatro, gostava de fazer o nosso teatro, então, não, não pensava, não era, não estava na minha perspectiva, até porque... Desculpa, pode falar, desculpa. Não, só rapidinho, porque também, assim, apesar de a gente ter esse grupo e estar fazendo espetáculos teatrais juntos, mas cada um teve uma formação, o Flávio de Souza foi fazer a ECA, a Mira, a Harry e o Dionísio Jacó foram fazer artes plásticas na FAP, aí já uma faculdade de artes plásticas, eu fui fazer arquitetura, quer dizer, todo mundo achava que tinha uma carreira paralela ao nosso, sabe assim, o teatro para a gente era o nosso grupo, uma atividade paralela para a sua manutenção. O Naum foi o que mais se destacou, na época que a gente tinha o grupo, ele teve a primeira versão do Vila Sésamo aqui no Brasil e o Naum foi chamado para fazer os bonecos, enfim, então ele que foi a primeira pessoa que entrou em outros ambientes que fugiam do nosso trabalho em grupo. E o Naum, infelizmente, ele faleceu em 2016, é outro ser pensante que ajudou muito, né, Carlos, no desenvolvimento. Muito, total, eu sempre falo isso de coração e falava para ele, graças a Deus que eu pude falar isso para ele, porque assim, ele que me colocou nessa vida, eu devo assim, esse caminho que a vida me concedeu, me presenteou, eu devo muito a ele, muito, muito mesmo. E você fala do Flávio de Souza, né, o Flávio de Souza é uma figura também, uma genialidade incrível, a gente fala de programas infantis entre a virada de 80 para 90, saiu da cabeça daquele homem que é também de um talento como ator ou como escritor, enfim, também, e a Mia Hart também que é uma excelente atriz, né, para quem não está ligando o nome, ela trabalhou no Mundo da Lua como a mãe do Luque Silva e Silva, então, a gente vê assim como o teatro, ele traz uma oportunidade, né, Carlinhos, nessa questão de você, como você disse, era um homem travado, não era, o teatro te liberta, abre o espaço para você poder não só apenas colocar a sua arte, mas para você se abrir para você mesmo, se conhecer, e vocês explorarem inúmeros, inúmeros talentos, né, também no palco, né? Sim, sim, com certeza, com certeza, concordo total. Tem uma questão que muita gente fala, né, que eu vejo, que todo mundo fala dessa questão do seu trabalho na TV, e, claro, todo mundo lembra do Rá-Tim-Bum que marcou, a minha infância, alguns citam o seu trabalho no Vivo Gordo, também, que você fez uns trabalhos com os virtuais ali na Globo nos anos 80, o que você acha, porque, por exemplo, você poderia ter feito muito mais trabalho na televisão, você teve essa vontade ou você acha que a televisão te barrou ou nem foi nenhum nem outro? Nossa, que pergunta, eu acho que foram as duas situações, eu não tenho nenhum preconceito com nenhum trabalho, não é porque assim, ah, não, não quero fazer televisão, aliás, é muito engraçado, porque publicidade, durante um tempo, era um trabalho meio, não era visto com bons olhos pela classe teatral, a publicidade, e eu fico muito honrado porque, depois que eu tinha feito não sei quantos anos de Bombril, fizeram um micro documentário e pedindo depoimento de alguns atores, e tem uma coisa que eu acho lindo que falaram assim, que falaram para mim, falaram no depoimento, que o Carlinhos dignificou o trabalho publicitário, sabe assim, porque antes era uma coisa assim, ah, fazer isso, ah, porque eu preciso para ganhar dinheiro, não, e daí assim, parece que o trabalho que eu fiz com a Bombril, com o Andrés, com o Washington, deu uma moral para esse ambiente, então, isso em relação à publicidade, bom, então, voltando, fazer televisão, no começo não era uma coisa muito fora da minha perspectiva, mas, eu dispersei um pouco do que você falou, eu acho que as duas coisas aconteceram, primeiro, que eu nunca fui uma pessoa de, de me colocar, de, sabe, de fazer lobby, essa é a palavra, fazer lobby, por outro lado, tinha realmente o trabalho do personagem da Bombril, que foi veiculado pela televisão, e que foi muito marcante, então, isso meio que limitou as minhas possibilidades, porque todos os convites que eu recebia para fazer TV eram para a área do humor e baseado no personagem da Bombril, e eu falava, não, calma, primeiro que eu não sou dono desse personagem, eu não tenho os direitos sobre o personagem, eu não sou só isso, né, e não me interessa, eu já faço isso nesse espaço que para mim está ótimo, se for para fazer televisão, eu quero fazer outras coisas, então, quando eu fui fazer o Vivo Gordo, com o Jô, foi um período muito curto, foi uma conjunção de coisas que aconteceram, né, que, enfim, eu acabei indo para lá, eu posso me detalhar mais a respeito, mas, enfim, vai ficar muito longo, mas, enfim, eu acabei indo para o programa do Jô, porque a gente acabou se conhecendo, e ele falou, mas eu quero você no meu programa, enfim, então, e quando eu fui para Globo, assim, eu fui lá conversar com um diretorzão da Globo, e tinha, assim, um grande leque de possibilidades lá dentro, e, assim, aí, então, para começar, aqui, você, né, para você se ambientar, vamos, então, escolhe um programa de humor, como eu já tinha conhecido o Jô, porque eu fui assistir um show dele, coisa e tal, e daí, eu falei, bom, então, eu quero trabalhar com o Jô, né, porque eu sei que também ele quer trabalhar comigo, já demonstrou que tem interesse, mas foi, eu não me sentia à vontade naquele ambiente, sabe, e foi uma chance, quer dizer, eu já estava na Globo, isso foi em oitenta, oitenta e três, oitenta e três, oitenta e três, era a Rádio Cruzeiro, né, exatamente, exatamente, eu não gostava muito de fazer aquele quadro, batiam em você, pô, isso era muita sacanagem, né, às vezes batiam lá quando você saía do relógio, coitado, mas enfim, mas eu, daí, mas foi uma fase também, eu confesso assim, que foi um ano, um período ali da minha vida que eu estava bem conturbado da cabeça, então assim, eu não conseguia aproveitar essa brecha que eu estava com o pé dentro da Globo, e fazer o meu lobby, sabe, e ficar circulando, circulando, e conhecendo as pessoas, nada, eu gravava e ficava lá encolhido, lendo, não conseguia me relacionar, então assim, eu faço meia culpa, né, então eu fiz essa, tive essa experiência na Globo e não gostei, e depois, enfim, não teve sequência, né, mas assim, por outro lado, eu amei, 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 amei fazer os programas da TV Cultura, quer dizer, antes do, comecei fazendo um outro programa que chamava Revistinha, que o Flávio também escrevia, e ele que me colocou, eu devo isso ao Flávio, querido, ele me colocou lá na TV Cultura, na sequência veio o Rá-Tim-Bum, que eu amei fazer, amei, assim, é das coisas que eu mais tenho orgulho, fico felicíssimo quando alguém, né, me conta como você mesmo fez, nossa, eu assistia de criança, foi importante na minha vida, enfim, isso pra mim é uma realização. Não, e era genial, uma coisa, o que era genial não era só a roupa, porque a molecada queria morar na casa dele. Ah, foi sério? Era muito, era muito legal. Era, era muito, eu amava, eu amava fazer aquele, nossa, pouca, não, não é pouca, não, mentira, mas foi das vezes na minha vida que eu tive a oportunidade de fazer um trabalho assim, que você vai com prazer, sabe, você vai pra uma gravação, você vai pra um ensaio, você vai pra uma temporada de teatro, você vai assim, que bom que eu tô podendo fazer isso, sabe, que presente, eu fiz agora 70 anos, um mês atrás, e eu quis fazer, primeiro eu não queria fazer nada, mas depois eu falei, eu quero fazer uma festa pra, que não é pra mim a festa, é pra retribuir a vida, sabe, a vida foi muito generosa comigo, e colocou essas pessoas na minha vida, então assim, é isso que eu tenho que, eu sou muito grato, eu sou grato ao Flávio, eu sou grato ao Naum, eu sou grato ao Washington Oliveto, ao Andrés Buccovins, enfim, tanta gente que fez parte da minha vida profissional, isso pra não falar dos amigos, né, que te dão sempre apoio, que estão sempre do teu lado, nas fases boas, ruins, enfim, então eu sou muito, muito grato à vida, que foi muito generosa comigo. comigo. Não, e você é muito generoso por estar falando aqui comigo agora, essa é a sua parte da generosidade, e agora, uma das coisas geniais que eu gostava no Rá-Tim-Burgo, a gente até falou antes, era a questão da inteligência que se falava com a criança, né, e quando você faz um trabalho pra criança, não só na televisão, como você também fez peças infantis, como é que era pra você essa ligação com o trabalho infantil, ser ator pras crianças? Então, o Rá-Tim-Burgo, na verdade, era gravado, então, assim, tinha até algumas crianças, né, que faziam parte do elenco, mas eu nunca contracenei com elas, mas, enfim, então, assim, eu tava fazendo um trabalho pra criança, mas rodeado de adultos, né, e eu tentava, quando eu fiz o Euclides, a minha, com todas as informações e o feedback, né, que eu tinha lá do Flávio, que escreveu, dos diretores, da equipe de direção, né, começou com o Henrique Meirelles e a turma toda da O2, enfim, então, assim, eu pegava essas referências que eles estavam me passando e tentava elaborar da minha maneira com... Eu queria, eu queria que, assim, claro que isso já era da gênese do personagem, mas eu queria mesmo ter essa atitude, não ser um debilóide, né, mas ter uma atitude infantil no sentido, assim, de ter a curiosidade de descobrir o mundo, sabe, isso era uma característica que vinha no texto e eu queria, quis reforçar na minha maneira de representar, né, então, assim, então, essa era a minha perspectiva, né, o que eu, minha preocupação quando eu estava ali dentro de um estúdio. Espetáculo infantil, na verdade, eu só fiz um espetáculo infantil chamado Vida de Cachorro, que também era um texto em direção do Flávio de Souza, e daí que eu tive a primeira experiência na minha vida de ter uma plateia de crianças, né, que é muito diferente de uma plateia adulta, porque se você está fazendo uma comédia, os adultos podem dar risada e tal, mas criança, ela está participando ativamente daquela história que está se contando, para ela, aquilo não é ficção, aquilo é uma realidade, então, ela interfere e ela fala ou ela dispersa e você tem que estar preparado para isso, então, assim, foi um grande aprendizado para mim, um grande aprendizado, só que depois também eu nunca mais fiz nenhum trabalho nessa área infantil juvenil. O que eu estou fazendo agora, que também está sendo um desafio, já faz um ano e meio, é que eu resolvi fazer um trabalho voluntário, que é contar histórias para crianças hospitalizadas, né, e também está sendo um aprendizado e é até bastante desafiador, muito desafiador, porque quando você faz um espetáculo em teatro, as pessoas falam, para você é ator, você vai tirar isso de letra, não é assim, porque quando você faz teatro, mesmo que seja teatro para criança, você tem todo um preparo, um tempo de ensaio, coisa e tal, e você meio que pode ir se armando para poder lidar com as situações que vão aparecer ali durante a temporada, quer dizer, você vai acumulando aquelas experiências. Quando você vai no hospital, você entra num quarto, você não sabe o que a criança tem, a idade, nada, então, assim, você tem que estar com uma disponibilidade absurda para atender as solicitações, as necessidades daquela criança, sabe, tem que ter um, que eu estou aprendendo, ainda estou aprendendo muito, sabe, o jogo de cintura que você tem, você leva lá a sua sacolinha com o seu acervo, né, de seus livros, e você tem, que livro que é bacana para ler para essa criança, com essa idade, nesse ambiente, nessa situação que ela está, tem umas que estão de boa, tem umas que estão mais tristes, enfim, tem umas que não querem saber de nada e você tem que cativar e seduzir, né, então assim, é o que eu estou aprendendo agora a lidar com esse universo infantil e é um aprendizado infinito, infinito. Não, é muito bonito isso porque você acha que você já está, agora já estou, não, você se depara com uma situação muito inusitada, você fala, como é que eu vou lidar com isso agora? E você ganha muito mais também, né, Carlinhos, você recebe muito mais com esse trabalho, Nossa, 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 trabalho de voluntário a gente devia pagar para fazer, trabalho de voluntário não é pago, pelo contrário, devia pagar para poder ter essa experiência na vida, é muito, muito gratificante, muito mesmo. Não, e a associação, até é engraçado porque a associação viva e deixa viver, né, esse trabalho e por coincidência a minha ex-chefe, a Luciana, ela atua também, então foi essa coincidência assim, mundo pequeno, né, que a gente fala, né? Ex-chefe e minha atual chefe entre as pessoas. Então, a gente, indo lá para o hospital Samaritano, onde eu faço meu voluntariado e ela é a chefe dessa turma, ela, inclusive, também foi quem fez o meu treinamento e ela que cuida dessa equipe, porque tem várias equipes por todos os hospitais e outros capitais também, é um trabalho maravilhoso que eles fazem e por uma grande... É um trabalho muito bonito. É muito bonito e a Luciana é uma pessoa que eu adoro muito, muito, muito. Um beijo para a Luciana. Bom, agora a gente vai entrar na publicidade. Acho que todo mundo já falou, você já falou, não sei se você já está cansado de falar, mas eu acho que é tão rico essa sua história que a gente consegue andar por alguns meandros que talvez muitas pessoas não perguntarem e tudo mais. Quando a gente fala do Garoto Bombril, a gente fala Garoto Bombril. Aí o que acontece? Qual é a minha curiosidade pessoal? Ele tinha uma história? Ele era alguém? Ele tinha um nome? Ele tinha família? Havia alguma história ou não? O que era quando você recebeu o script para fazer o seu primeiro comercial? se havia alguma história ali dentro desse personagem que acabou virando Garoto Bombril, né? Havia, havia sim, havia mesmo. E é uma coisa que me ajudou muito porque em teatro, quando você vai fazer um trabalho, um personagem, você faz o que a gente chama de gênesis do personagem. São informações que você tenta tirar do texto, mas ao mesmo tempo você cria. Quer dizer, de onde veio essa pessoa? Qual foi a formação dela? O pai, a mãe, enfim, você mesmo que faz uma biografia do personagem que, óbvio, que não vai estar lá explícita em cena, mas é o que te fundamenta para você ter um terreno para poder fazer a sua criação. E, quando eu fui fazer esse trabalho, nessa época que eu te falei que a publicidade era feita com um certo desprezo pelos atores, na verdade, essa campanha foi criada pelo Washington Oliveto e pelo Francesco Petit, dois gênios da publicidade. E eles fizeram justamente isso que é a gênese do personagem. Enfim, já falei isso, mas vou falar aqui rapidinho. Na cabeça deles, esse personagem era um químico industrial que trabalhava na Bombril, nos laboratórios da Bombril criando os produtos. Então, assim, ele tinha um profundo conhecimento do produto, porque ele tinha feito, ele tinha um respeito, uma honra de trabalhar naquela empresa, mas, ao mesmo tempo, ele era o oposto de um vendedor. E você imagina que um químico é uma pessoa mais meticulosa, mais introvertida, que fica lá criando, pesquisando, coisa e tal. E, de repente, por alguma situação, ele foi obrigado a estar na frente de uma câmera para vender o produto. Então, criava essa situação inusitada de um grande constrangimento para ele. E isso tudo, quando eu fui fazer o teste, tinha lá já um texto, que depois acabou sendo usado mesmo no comercial, mas eu tinha essa informação toda. E que o Andrés Bukovinsky, que também, já vou fazer uma parte, quem me chamou para fazer o teste foi o Oscar Caporali, que era, na época, sócio do Andrés. O Oscar que cuidava da parte comercial, eles tinham uma produtora, e o Oscar cuidava da parte comercial e o Andrés da parte artística, ele sempre foi o diretor de todos os comerciais da Bombril, praticamente 99%. E o Oscar tinha me assistido no teatro fazendo folias bíblicas, e eles estavam fazendo casting para esse comercial. E o Oscar me chamou, eles me procuraram, falaram, eu vi uma peça, tem um cara lá que é genial, vamos chamar, me encontraram, na época que não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada, foi lá um caminho. Me acharam, me chamaram para fazer o teste, e quando eu fui fazer o teste, era o Andrés que estava dirigindo, e aí me passaram esse briefing, não só o texto, decora esse texto, não precisa estar perfeito, mas enfim, decora, mas principalmente me passaram o briefing. e isso para mim foi o que alimentou a maneira como eu interpretei esse feedback todo. Com esse repertório, com essas informações, eu fui lá e dei a minha visão sobre o personagem, e deu certo, vingou, e ninguém imaginava que ia virar o que virou. Ninguém, nem Washington, nem Petit, nem André, ninguém, nem a Bombril. porque o primeiro filme nem foi para a palinha de aço, foram quatro filmes para sapólio, detergente, lava-louças, enfim, eram quatro filmes que queriam justamente, que já eram fabricados pela Bombril, e que queriam associar a força da marca Bombril, separada, só do produto para a linha de aço, alimentar a força da marca para os outros produtos que ela já produzia. E mais uma coisa, os primeiros filmes, se você ver, era até uma iluminação mais escura, eu estava extremamente constrangido, era uma coisa bem travada, completamente desajeitada, e, por uma grande coincidência, o personagem tinha um nome, que eu não sei por que que deram esse nome, porque a gente ainda não se conhecia, mas ele usava lá, ele usava um jaleco, porque ele era o químico, né, e ele usava um crachazinho onde estava escrito o senhor Alberto, que é, ele falou, é o meu alter ego, porque o meu nome é Carlos Alberto, a única pessoa no mundo que me chamava de Carlos Alberto era a minha mãe, porque todo mundo me chamava de Carlinhos, isso é muito engraçado, as pessoas, quando eu ligava para o meu canal, ah, eu queria falar com o Carlinhos, o Carlinhos dizia, ah, o Carlos Alberto não está, ela fazia questão do nome de príncipe que ela deu para o filho, do nome do que ela deu para o filho, mas era muito engraçado, o dia que eu vi aquele crachazinho e eu tenho ele guardado de recordação até hoje, legal, era Bombril, senhor Alberto, então era, mas depois, quando você me perguntou logo no começo, assim, pode me chamar de Carlinhos, posso te chamar de Carlinhos? Pode, porque no fim das contas, até na publicidade me chamavam de Carlinhos, pois é, né? As parcerias que apareceu, o Sebastião, a Virgínia, das lojas Marisa, enfim, o Fernandinho, que é o Dani, Roland, maravilhoso, que era o Fernandinho das camisas West Top, enfim, eles apareciam e me tratavam por Carlinhos, quer dizer então que no fim, o Carlinhos assumiu o lugar do seu aberto, então é uma coisa bem maluca. O que eu queria até te perguntar, porque é o seguinte, uma das características do personagem é que ele é um homem tímido, um homem sensível, ele, mesmo provocando a concorrência, ele provoca de uma forma muito sutil, né? Não há uma agressividade nesse personagem feito por um homem. A gente fala de uma época em que o homem para ser sensível, para ser tímido, para demonstrar alguma coisa desse tipo era uma coisa, até um tabu, né? Porque era aquela coisa, o homem não chora, o homem... Como é que foi essa receptividade? Você se sentiu com medo de rejeitarem por não ser um machão, por não ser um personagem, um símbolo sexual, e sim por ter conquistado com o jeito dele, né? Que é muito cativante o personagem pela pureza que ele tem independente das situações que ele encontrou ao longo dos anos. Não teve nenhum risco? Você não sentiu que poderia não vingar? Ou isso daí era uma bobagem mesmo? As pessoas iam gostar por ele ser ele mesmo? Olha, eu... Eu não pensei previamente em nada disso. Aconteceu mesmo, quer dizer, durante o período, até porque, assim, que falavam que ele era gay. Algumas pessoas começaram a falar que ele era gay, o personagem. Desculpa te interromper. Desculpa. Até é interessante que quando você vai embora, como o personagem vai embora, adeus, que foi que ganhou muitos prêmios, porque é uma genialidade tão grande, acharam que eu era assim mais ou menos. Então, assim, é de uma... É uma coisa, assim, que... Você fez com maestria aquilo ali, não tinha jeito. É realmente, assim, a gente sabe que você não está indo embora, mas dá muita tristeza saber que você está indo embora dali. Então, essa campanha foi toda planejada para isso mesmo. Porque, assim, logo que começou, olha, eu estou dispersando, logo que começou a campanha da Bombril, eu ganhei, eu já tinha me formado na FAO e eu batalhei e ganhei uma bolsa para fazer pós-graduação em design gráfico nos Estados Unidos. E aí eu fui. Mas já tinha feito um contrato com a Bombril de exclusividade. E aí eu tive que vir para o Brasil para gravar essa campanha, porque eles ainda queriam testar se realmente o personagem, qual era a popularidade, o alcance dele. se agir que seriam continuar com a campanha ou encerrar por ali. Então, eu vim para o Brasil, fiquei lá aqui uma semana, ou nem isso, acho que uns cinco dias, porque eu já estava lá estudando, e fiz o filme de despedida e o da volta. Então, assim, era uma possibilidade das pessoas que realmente teve uma manifestação e tal que as pessoas exigiram que o personagem voltasse. Então, a partir daí, pá, o personagem tem vida longa. Mas tem isso, eu ia justamente comentar, quer dizer, uma das razões que ele estava saindo, estava sendo mandado embora, é porque eu tenho um jeito meio assim, quer dizer, nessa época, pegaram pesado. Mas com o passar do tempo, e era muito engraçado, porque as pessoas que vinham conversar comigo, falavam, as mulheres falavam, eu te adoro, os homens falavam, a minha esposa, a minha mãe, a minha filha gosta muito de você, mas ninguém assumia assim. Com o passar do tempo, o personagem ficou tão familiar, sabe, tão próximo de todo mundo, que todo mundo, até aí, passaram os homens, sabe, pegam um táxi, o cara fala, cara, adoro o seu trabalho, quero fazer uma foto com você. Enfim, então, acho que isso também foi uma evolução, porque isso também foi da criação do personagem, eu já vi o Washington, ele já me falou, né, e eu já vi ele dando entrevista, falando que justamente era essa pegada do personagem, sabe, que era uma época que o Woody Allen, ele até se refere ao Woody Allen, o Washington fala isso, ele se refere a ele, que assim, ele estava, as mulheres estavam começando a ficar mais interessadas pela sensibilidade e inteligência do que pelo machão, então, isso foi uma característica que o Washington e o Petit quiseram dar no personagem, né, que ele vai, não, não porque eu sou bacana, não, porque justamente porque ele abre um canal de comunicação com o universo feminino, olha, eu respeito você, isso era uma coisa muito legal do personagem, né, porque ele sempre falava, isso que você falou, até falar dos concorrentes, ele nunca falou assim, eu que sou bacana, tenho que pegar o meu, tenho que comprar o meu, não, ele falava, olha, estão todos bons, todos fazem a mesma coisa, você vai lavar a louça, todos vão lavar a louça, só que esse tem, e a decisão é sua, sabe, é você que está fazendo esse trabalho, é você que tem a capacidade, a sensibilidade de saber o que é melhor para você, quer dizer, isso realmente foi um choque naquele momento, tanto pelo lado da masculinidade como o lado de respeitar o consumidor, independente de ser homem ou mulher, né, isso eu acho que foi uma grande sacada do Washington, do Petit, enfim, quando criaram essa, e felizmente eu consegui transmitir essa ideia deles, né. Não, e você fez assim de um jeito, porque tem que ter muita sensibilidade para fazer um trabalho, se o trabalho vinga, não é apenas que você decorou o texto bem, é a sensibilidade e colocar aquilo ali dentro, porque ele era, o personagem ele é muito cativante, né, ele chama você, além de uma palha de aço ou de um detergente ou enfim, de um amaciante, tanto faz, era de você se sentir acolhido por ele naquele momento, por uma chuva, você pega um reclame de comercial, era pessoas com carro, aquela coisa, chegava o garoto bombril, com aquela timidez ou com aquele jeito de falar, cativava, não havia jeito, e eu até queria falar uma coisa aqui para a molecada, eu vivi isso, né, porque eu tenho 39 anos e eu vi esse comercial e ele foi um boom que eu, eu lembro das pessoas falando sobre ele e eu lembro das pessoas parando para assistir, era um comercial, se não me engano, era de 1991 em que na época estourou aquela música do Leandro Leonardo, né, que era o Pense em Mim, e eram quase três minutos de comercial, que era o Carlos Moreno cantando essa música, o garoto bombril, né, cantando essa música para a concorrência e adorando ali o Pinho Bril, se não me engano, né, isso. Eu queria falar, colocar como testemunha do que você não estava, as pessoas paravam para assistir aquele comercial, meus pais não gostavam de música sertaneja, mas eles paravam para assistir aquele comercial e davam risada. Então, assim, eu acho que essa é a síntese de um comercial simples, porque ele é simples, quem vê no YouTube é um comercial simples, você faz de uma forma maravilhosa a coreografia e tal, com alguns produtos da concorrência, o Pinho abriu aqui e você apontando para o Pinho Bingo, carinho ali, não, não pensa nele. Como é que foi esse, para você, é um dos comerciais marcantes para você dessa sua linha, assim, aliás, desculpa, dessa sua trajetória tão grande, é marcante para você? Ah, é marcante, foi marcante para todo mundo, porque, enfim, foi a Marisa Hort, que na época eu estava trabalhando com ela no espetáculo de teatro, ela falou assim, Carilson, você fez um épico da publicidade, porque três minutos, realmente foi, porque, assim, claro que o Washington teve essa música, estava no auge, e o Washington teve essa ideia fantástica, o Washington já estava, já tinha sua própria agência, a W Brasil, e ele teve essa ideia e ia fazer um filme normal de 30 segundos, claro, com uma edição da música, para caber em 30 segundos, perdão, 30 segundos, e daí ele falou, vamos arriscar fazer a música inteira, que tem três minutos, e a gente mostra para Bombril se ficar legal, e aí, assim, para mim era uma responsabilidade, é o meu momento de mostrar que eu dou conta como ator de bancar isso tudo, então eu, e até eu fui criticado porque o Brasil inteiro conhecia essa música, eu acho que é a única pessoa no Brasil que não tinha ouvido, então me deram uma ideia, que mentira, isso é preconceito, isso é, eu não conheço a música, não ouço, e daí eu vim para casa e fiquei, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer, fiquei inventando umas coisas, porque eu acho também, confiando em mim, enfim, tipo assim, mostre, olha o presente que eu estou te dando, agora fica por sua conta, e aí a gente fez lá no dia da gravação, fez a música inteira e depois fez a versão em 30 segundos, que era o, e mostrar para a Bombril e a Bombril teve, isso é fantástico também, do cliente, aliás, o tempo todo a Bombril topar essa campanha, esse personagem desde o começo, enfim, mas nesse caso foi uma questão mais financeira, não porque, de gostar tanto do filme, que foi veiculado num domingo no intervalo do Fantástico, assim, eu imagino que o valor dessa veiculação deve ter sido astronômico. Tem aqui, eu tenho o valor, eu tenho o valor aqui de uma matéria da Folha de São Paulo, da Folha de São Paulo, agora eu encontrei aqui, 13 de 8 de 1991, o comercial custou, isso estamos falando de 91, custou mais de 1 milhão de dólares, segundo a matéria. Eu só estava ganhando meu cachê, pelo amor de Deus, mas isso é verdade, porque realmente a veiculação é a parte mais cara, é a mais cara, e pensar, 3 minutos no intervalo do Fantástico num domingo, realmente, devia ser isso, é isso, e tanto é que hoje em dia, quer dizer, a publicidade mudou bastante, não sou publicitário, para poder falar, mas eu percebo, pelos trabalhos últimos que eu tenho feito, como mudou, porque hoje em dia já a televisão não é a mídia mais forte para a divulgação, para a veiculação de uma mensagem publicitária, hoje em dia você tem todas essas redes sociais, internet, YouTube, outras coisas, então realmente naquele momento a televisão era, a televisão e a mídia impressa, mas a televisão era o maior canal de veiculação das mensagens publicitárias. Não, e até te perguntar, você falou, não sou publicitário, mas você tem uma experiência imensa nessa questão toda, a gente vê que a publicidade, você falou dos seus outros colegas, o Sebastião, a Virginia Novick que era das lojas Marisa, o Fernandinho, o Casal Unibanco, o do Bamerindus que eu esqueci o nome agora, que era, era, ele esqueceu. O Tony Lowe. Isso. O Tony Lowe. Ele era, ele era um, era outro personagem também que cativava demais com o jeito Bonachão. E a gente vê que hoje em dia não tem mais essa, não há mais personagens dentro da publicidade. hoje em dia é uma coisa talvez assim muito mais visual do que ter um personagem ali. Por que você acha disso? Você acha que há espaço ainda para outros personagens de outras instituições ou empresas, enfim? Olha, bom, a gente esqueceu de outras figuras marcantes, icônicas também, tem o Fabiano Augusto das Casas Bahia, tem aquela dupla maravilhosa do Vandy e do Arthur Cole do Brastempo, enfim, tem, mas eu acho que foi uma época. Eu penso assim, na minha visão, como eu te falei, eu não sou publicitário, mas eu acho que as empresas já não tem, não querem, tem receio de criar esse vínculo, sabe? Porque fica muito dependente do ator, sabe? Às vezes fica assim, nas mãos do ator, sabe? se o ator der uma delirada ou se o ator não tiver um bom comportamento, não tiver uma postura muito ética e moral em sua vida particular, pode comprometer a marca, então, eu acho que são várias coisas, assim, foi uma época, acho que só deu certo, essas campanhas deram certo porque foi uma época de ouro da publicidade, acho que os publicitários podem falar isso melhor do que eu, sabe? A liberdade que tinha de criação, como eu falei da Bombril, sabe? De a ousadia de bancar e peitar uma campanha tão fora dos padrões, né? Eu acho que hoje em dia as empresas estão muito mais caretinhas, assim, sabe? Não, temos que fazer o que a gente tem certeza que vai dar certo, sabe? Não se estão arriscando mais, então, eu não vejo muito a possibilidade de aparecerem outros personagens, assim, tão, né, que durem tanto tempo, tão longíquos como, principalmente o da Bombril, né? Eu acho isso meio, na minha opinião, é que não tem muita, muita abertura para acontecer mais isso, não. E a sua relação com os outros garotos, desculpa, com os outros garotos propagandas, enfim, como é que era isso? Havia uma amizade ou era apenas um coleguismo? Não havia disputa? Porque eu acho que ninguém fala muito dos bastidores, assim, mas como é que era? O que vocês se encontraram em umas peças também? Não, disputa eu acho que não havia de maneira alguma porque cada um estava lá no seu espaço garantido, então não tinha assim, ah, ele precisa me cuidar porque senão ele vai tomar o meu espaço. Não, cada um tinha lá o seu espaço na sua área, no seu segmento. de criar amizade, assim, não tinha muita, não teve muita oportunidade de a gente se cruzar, né? Como amigo na vida profissional, até porque, assim, até em teatro é muito louco isso, porque você faz um espetáculo, você fica três meses, enfim, um tempo, né? Ensaiando, convivendo diariamente com aquelas pessoas, depois tem a temporada, aí acaba aquele espetáculo e cada um toma o seu rumo, então, assim, você cria um vínculo naquele momento. Depois pode, enfim, eventualmente, por uma identificação de alma, sei lá, você acaba ficando amigo, né? Mas em publicidade, não, porque cada um tinha lá o seu espaço e a gente não tinha muita. Então, assim, eu tenho uma pessoa que eu sou mais próximo, que é o Fabiano Augusto, que é uma pessoa que eu adoro, que é um ator maravilhoso, deslumbrante, e que a gente se cruzou em algumas oportunidades, a gente, uma época, estava num grupo de leituras dramáticas juntos, então, a gente teve, mas com o Sebastião, por exemplo, as poucas vezes que eu encontro, ele é um doce, é um lorde, né? E dança pra caramba, né? Bom, né? O Sebastião, quando ele fazia emoções baratas, que era um espetáculo que o José Posse dirigiu e que ele era deslumbrante, uma coisa, uma luz em cena, né? E daí eu tive a chance de, em alguns comerciais mais recentes, quando eu já tinha acabado meu vínculo com a Bombril, que algumas campanhas, algumas empresas, chamaram justamente personagens conhecidos pra se juntarem e anunciar algum produto. Então, aí eu pude trabalhar com o Sebastião, com o Fabiano, com a... Ai, menino, agora me deu um branco, da cerveja, aquela morena, linda, maravilhosa. A linha de riscado, né? Isso, isso. Enfim, então, a gente pode se cruzar em um trabalho, mas, assim, eu acho, batata, a gente fez também ele é muito o que fazia do posto do Ipiranga, muito divertido ele. Então, assim, a gente se encontra, às vezes, tem a oportunidade de se conhecer pessoalmente em alguns eventos e, enfim, quando consegue trabalhar junto é uma delícia. Não tem, absolutamente, não tem rivalidade nenhuma, é um prazer, assim, sabe? A gente, porque, afinal de contas, pra mim também, o Sebastião, sabe, é um ídolo, né? Que eu também, adorava as campanhas da C&A, né? Ver o Fabiano nas Casas Bahia com aquele jeito dele. Enfim, então, é você estar trabalhando com os seus ídolos também, de certa maneira, né? É você também, você também é um telespectador que curtia também o trabalho genial dessas outras colegas, né, Carlinhos? Exatamente. É como você falou, havia espaço pra todo mundo, havia uma gama muito grande de personagens que vendiam cada um os seus produtos com o mesmo talento, né? Então, era muito rico a publicidade, E cada um com as suas peculiaridades, né? Quer dizer, o personagem da Bombril um pouco mais travado, o Sebastião, aquela fúria, né? Aquela luz, né? Em movimento, o Fabiano, que fazia aquela coisa mais extrovertida, enfim, cada um tinha o seu jeito, não tinha ali ninguém querendo competir com ninguém, né? Tem até um comercial, até falar aqui, não é o seu, é do, a gente falou da Bamerindus, né? Em que ele canta uma música no Dia das Mães e ele se emociona no meio da música e mantiveram isso no ar. Então, eu acho que quando a gente fala dessa questão da sensibilidade do Garoto Bombril ou de qualquer outro personagem que estava ali, seja no ponto de humor ou não, é o que falta muito hoje na publicidade, né? É uma coisa muito mais talvez agressiva, muito mais assim para que você compre, 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 sem ter essa conexão com o público da marca. Eu acho que é a emoção, sabe? De você tocar, sabe? Você não está, está bom, você está lá vendendo um produto, mas quando você consegue tocar na emoção da pessoa, né? Que cria essa empatia. E vou te falar uma coisa, assim, quem dirigia os comerciais do Bamerindus com o Tony Lopes era o Andrés Bukovinski, o mesmo diretor. Então, assim, o Andrés, que é um querido, um amigo, ele tinha essa sensibilidade de trabalhar esse lado emocional. Assim, se você olhar, a produtora dele chamava ABA, A-B-A, Andrés Bukovinski, Associados, e tem lá o canal dele no YouTube, se você olhar, a grande maioria dos comerciais que ele fez eram todas, assim, olho no olho. É o ator, sabe? Criando esse vínculo afetivo com o espectador. Ele é perito nisso, ele é maravilhoso, sabe? Fora dessas campanhas mega, né? grandes produções e... Não. A maioria das campanhas dele é assim, é o ator conversando, olho no olho. Isso é um... Né? A gente, para a gente não esquecer, a gente falou de vários aqui, tem dois aqui que a gente não pode esquecer. Um era o baixinho da Kaiser, também era um... Tem! E a voz do Ferreira Martins, você está louco, isso daí é um... É um negócio, assim, fora do comum, né? Eram grandes talentos, né? Do jornalismo, ele é um jornalista, e também do teatro, enfim, é... Eu sinto falta disso hoje na publicidade, esse ponto de você olhar... Eu sempre falei isso para os meus colegas, o comercial, ele não é que você vê o produto e fala, pô, aquele produto... Não. Ele te faz pensar. Você carrega aquele comercial, você vai, né, se alimentando daquele comercial por dias. A gente viu o caso da Volkswagen com a Elis Regina e a Maria Rita. Houve um grande debate, um era a favor... Não importa se você gosta ou não. Conseguiu alimentar, conseguiu impactar, conseguiu trazer reações. Eu acho que é isso que a publicidade deixou de fazer muito. É verdade. A reação é que você pense, que você olha aquilo e você fique pensando. Depois, você desligou a televisão, como você fala nas entrevistas, tantas que você deu, os personagens que você fez para revistas, que você fez em inúmeras personalidades e tudo mais, que aquilo foi tão forte que as pessoas acham que existiram comerciais e não existiram. Eram apenas fotos ali que a gente via. O Brasil foi pentacampeão, você estava de Felipão, passando ali a palha de aço na taça do mundo e tanto da eleições e tudo mais. Eu acho que é isso que falta muito na publicidade, sabe? É esse ponto de você cativar e fazer a pessoa... Olha, desculpa me alongar aqui, eu sinto ser um entrevistado, mas eu penso assim, quando a gente fala dessa propaganda da música sertaneja, da música do Leonardo Leonardo, eu queria que as pessoas entendessem o que é três minutos, as pessoas olhando, as pessoas falando. Eu lembro do meu pai e falo, que barato, como é que fazem um negócio desse? Era isso. Não é apenas vender, é você fazer a pessoa parar, pensar, seja para rir ou para pensar por algo que é importante para a vida daquela pessoa. Você conseguiu vender o seu produto, é o ponto principal, né? Desculpa, eu me alonguei. Não, imagina, é tão lindo ouvir isso, tudo que você está falando, rapaz. Obrigado. mas é muito legal. E aí eu queria te fazer, eu sei que é uma pergunta dificílima, quais campanhas, de qual campanha... Ah, não, antes, uma só, desculpa, eu não quero me alongar, mas eu fico com a minha cabeça aqui. Você chegou a produzir no roteiro, você produziu algum, você trabalhou no roteiro de alguma propaganda da Bobriot, de qualquer outro produto, ou você sempre seguiu o roteiro? Não. Eu sempre tive o maior respeito pelo talento dos redatores, porque eles tinham essas ideias geniais, geniais, assim, o Washington e toda a equipe que sempre trabalhou com ele, o Marcelo Pires, o Ricardo Freire, o Alexandre, enfim, um monte de gente que eu não quero agora ficar com o Serginho Franco, pessoas que, o Washington, além de ser talentoso, ele tinha até talento para agregar talentos. E todos eles eram geniais, eles tinham essas ideias, eu jamais teria nenhuma dessas ideias. Então, assim, o que cabe a mim, cabia a mim, é pegar esse, né, esse ouro que estão me dando na mão e tentar lapidar ele e dar alguma forma para isso. Então, assim, claro que também depois de tantos anos, quando eles estavam criando, eles já sabiam que era eu, eu seria o ator que iria fazer aquele trabalho, não ia ter um casting, vamos ver. não, já sabia, então, já assimilavam algumas características minhas, né, para exacerbar. E daí cabia a mim, quando eu recebi esse roteiro, quer dizer, é o meu trabalho de ator, isso eu sempre levei a sério desde o primeiro filme, e acho que por isso que falam assim, se deu dignidade ao trabalho do ator na publicidade, porque para mim, assim, eu podia ser muito ingênuo na época, né, eu tinha tantos anos, mas para mim aquilo era um trabalho de ator, sabe, então assim, eu ficava analisando cada linha, cada vírgula, cada palavra, o que que eu posso extrair daqui, né, para comunicar o que está querendo, né, o que quer ser falado, né, que afinal de contas é a venda do produto, mas o que que tem aqui de gancho para eu fazer uma graça, para eu brincar, para eu, enfim, então, eu nunca mexi, eu nunca criei um roteiro, eu nunca mexi num roteiro, é, mas eu, a minha função era elaborar em cima disso, e também assim, criou uma parceria comigo, com o Andrés, de ele saber, sabe, isso acontece muito agora, quando eu vou fazer algum trabalho comercial, que o diretor jovem, né, super querido, muito respeitoso, fala, você não precisa falar nada, você sabe o que fazer, eu falo, não, pelo amor de Deus, eu preciso de um diretor, e eu acho que o Andrés foi fundamental nisso tudo, nessa campanha, porque eu chegava lá com um material preparado para oferecer para ele, né, para a gente, mas ele sabia dar o limite, não, isso está demais, isso está over, não, menos, mais, então tinha uma parceria nossa fantástica, fantástica, e eu brinco também, só para também, estou me alongando, que eu brinco assim, que tinha o triângulo, que era a Santíssima Trindade, que era o Washington, o Andrés e eu, a gente formou ali uma coisa, e a querida Lisete, que é a mulher do Andrés, e que sempre foi a diretora de arte de todos os filmes da Bombril, que é uma querida, então assim, eu acho que ela, que nós formamos assim, uma coisa que só conseguir ter no teatro, que é trabalhar em grupo, quando não tem egos, sabe, querendo se mostrar, não, eu faço mais, eu sei, não, faz assim porque eu que sei como é que tem, não, é todo mundo assim, espera aí, espera, escuta, o que ele tem para colaborar? Olha só, vamos aproveitar que ele sabe fazer isso, vamos fazer aquilo, sabe, e aí junta para criar um produto maravilhoso para todo mundo, né, então. Não, e é um trabalho assim, marcante, não tem, acho que na propaganda mundial não tem algo parecido, isso mostra a genialidade, não só sua, como você falou, das pessoas que estão por trás, criando, criaram esse personagem, você deu vida, então, é muito legal, acho que é muito interessante a gente falar de, é um personagem, o Carlinhos, ele deve bater o pé na Kini e xinga, ele não é, ficar bravo, é como qualquer outra, ele é um personagem, acho que é muito interessante, é um personagem, é um personagem ali, que foi muito bem feito, mas é um personagem. Sim, 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 não, é muito engraçado o que você falou, porque, assim, até eu tento manter um certo equilíbrio na minha vida, mas eu também já dei uns exporros, que as pessoas ficam muito assustadas, falam, eu jamais imaginei que você, ia acabar de falar uma coisa dessas. Não, e tem muita paciência para aguentar o maluco, no meio de uma assinatura de livro, e falar, você dá entrevista? Então, assim, realmente tem que ter muita paciência. Olha, eu vou dizer, assim, eu fico muito grato a esse trabalho da Bombril, porque eu não sou, assim, as pessoas me perguntam, ah, você é muito assediado? Não, eu não sou assediado, porque eu nunca fui galã da novela das oito, eu levei a vida sempre normal, a vida minha, e claro, que eventualmente as pessoas me abordam, ou me abordavam e tal, mas sempre de uma maneira tão gentil, tão carinhosa, que eu não tenho porquê me, porquê, sabe, ficar esnobando, ou não, eu fico feliz, porque, assim, é o resultado do meu trabalho, que bom que eu fiz, tanto também do Rá-Tim-Bum, quando as pessoas me falam do Rá-Tim-Bum, para mim, assim, é uma realização, sabe, dá um sentimento de que, ai, que bom que eu fiz alguma coisa bacana para as pessoas, para a vida das pessoas, e esses trabalhos me proporcionaram isso. Com certeza. Agora, naquela época, a concorrência não tentou te contratar? Ah, como você sabe das coisas, Fabio? Teve, que ano que foi isso? foi em 2006, eu acho, que o Bombril teve lá um problema de administrativo, de mudança de societária e tal, e ela deu uma boa perigada, né, porque o controle acionário foi vendido por um mafioso italiano, enfim, que deu um desfalque absurdo, enfim, a Bombril ficou numa pior, mas mesmo assim, sabe, teve um sentimento, qualquer outra empresa talvez tivesse falido, mas a Bombril tem isso, assim, como empresa, sabe, foi um sentimento que eu percebi isso, que me falaram dos próprios funcionários, não, vamos entrar junto nesse barco, a gente está junto, vamos batalhar, foi maravilhoso, teve problemas, enfim, no meu contrato de pagamento, mas, mas estava todo mundo, sabe, preservar uma coisa que é valiosa para nós, né, e, e nesse momento, o concorrente maior da Bombril me procurou para fazer um contrato, né, foi muito engraçado, porque mandou o intermediário conversar comigo, eu falei, mas, ah, tem uma pessoa que está querendo conversar com você, eu falei, mas, quem é? Não, não, bom, fez todo um mistério, até que um dia marcou uma reunião, fui lá no escritório, desse, dessa figura, e ele me propôs, fez uma proposta, né, que, mas aí eu pensei, ainda bem que eu tive a, a, a sensatez de perceber e falei, olha, desculpa, mas não vai rolar, porque eu acho que é uma traição com a Bombril, e é uma traição com o público da Bombril, porque, assim, eu sou um ator, mas você não está contratando o ator, você está contratando o ator que faz aquele personagem, e uma grande, um grande patrimônio desse personagem, é a honestidade dele, é a sinceridade, a confiança que ele estabeleceu com os consumidores, então agora, de um dia para o outro, ele ia chegar e falar assim, não, esquece tudo que eu falei até hoje, né, e agora o bacana mesmo é esse aqui, isso vai, vai queimar a imagem do personagem no primeiro filme, então isso não vai funcionar, não vai funcionar, então não rolou, não rolou. A concorrência, eu lembro que a concorrência até apostou na Mariana Chimenez para fazer o que você fazia, mas não, não deu certo. Na verdade, Mariana Chimenez, que o Justiça... Que é uma querida, uma grande atriz. Uma grande querida atriz, mas isso faz tanto tempo, ela era uma garotinha, e eles que pegaram justamente, foi uma campanha um pouco mal, mal intencionada, porque, não por ela, mas pelo conceito da campanha, que pegava justamente naquela questão daquele, do personagem ser, será que ele é, meio afeminado, aquele tiozão, que não está com nada, eu lembro disso, era uma coisa assim, enfim, queria desfazer, menosprezar a figura da pessoa que ele era. Então, isso realmente não funcionou, porque pegou mal. Não foi muito bem, porque é um personagem que a gente gosta até hoje. Bom, antes da gente encerrar aqui, eu vou colocar um vídeo, que tem mais ou menos um minuto e pouquinho, que é o encontro de dois grandes vendedores, porque o Garoto Propaganda, ele é um vendedor, mas também o animador de auditório, vamos dizer assim, também é um vendedor. E o maior vendedor de programa de auditório, na minha opinião, é o Silvio Santos. Meu Deus! E o Carlos Moreno se encontrou com o Silvio Santos, porque teve uma época que a Bombril fez uma promoção com o SBT, que era o Roletrando, que hoje é o Roda Roda, e aí fizeram uma promoção que foi um estouro, enfim, o comercial do Carlos Moreno meio que imitando o Silvio Santos também, assim, foi muito bem recebido e os dois se encontraram. Eu vou colocar aqui para a gente assistir, porque é uma coisa, assim, muito legal, muito bacana. Vou colocar aqui, que é um canal, não sei quem é esse canal, tem até o rosto do rapaz compartilhou, mas acho que... Carlos Moreno, mas... Desse morro abaixo. Mas você sabe que nesse tempo todo que você fez os comerciais da Bombril, você chamou a sua atenção e o público brasileiro hoje conhece você, talvez você seja o garoto propaganda e mais conhecido em todo o Brasil, mas você também é ator, não é, Carlos? Sou ator, eu comecei como ator, fazendo teatro e continuo trabalhando até hoje como ator também. Ah, sim? E está fazendo alguma peça, Carlos? Não, eu pretendo estrear no segundo semestre no espetáculo, aí já estão todos convidados. E quando você atua como ator, continua sendo funcionário da Bombril? Ah, não, aí no teatro é outro departamento. Sim, mas você faz as duas coisas? Faço as duas coisas. Faz os comerciais da Bombril e atua em teatro? É, em teatro eu faço outros papéis, outros personagens também. Bem, você sabe quantos caminhões de cartas foram colocados aí hoje? Olha, eu não sei quantos caminhões, mas deve ser muito, deve ser um caminhão daqueles grandes, porque aqui a gente tem 22 toneladas de cartas, é muita carta, eu nunca vi tanta carta na minha vida. 22, são 22 mil quilos de cartas, é? 22 mil quilos. E você falou logo no início, assim, rapidamente, quantas cartas aproximadamente são? Olha, a gente não deu pra contar uma por uma. Mas a gente calcula que aqui tem 5 milhões e 200 mil cartas. Puxa, então foram vendidos 5 milhões e 200 mil produtos a Bombril em três meses. É isso? É isso mesmo. Graças a Deus, que daí o meu emprego está garantido, não é, Sem dúvida, sem dúvida, e o meu também, e o meu também. Bem, mas eu acho que os empregos de todos aqueles que trabalham no SBT estarão garantidos depois de nós vermos este comercial. é o encontro de duas figuras, assim, que talentosas e que vendiam muito bem seus produtos e que se uniram nessa promoção. É o poder da comunicação de vocês dois ali dentro de um programa para vender. E é perfeito, foi muito legal. deixar claro, foi um encontro virtual, porque ele estava num estúdio e eu estava no outro. Eu nunca olhei o Silvio Santos cara a cara, nunca apertei a mão dele. Eu estava lá no SBT, num estúdio, que aliás, acho que nem... Não, era lá no SBT, mas era um outro galpão, enfim. Para essa quantidade absurda de cartas, eu tinha esquecido que isso realmente... Depois teve um outro... Uma outra promoção... Teve uma promoção da Bombril no programa da Hebe, que aí eu fui no programa da Hebe, falei com ela, ela foi... Nossa, como ela foi maravilhosa comigo por um incidente que aconteceu lá, mas ela foi maravilhosa comigo. Depois teve também, eu gravei uma campanha da Bombril, uma promoção da Bombril no programa do Faustão e eu gravei um comercial com o Faustão lá no estúdio, então a gente se conheceu e tal. Mas o Silvio Santos não, foi só assim, essa entidade, que é o Silvio Santos, num estúdio lá e eu lá no meio das cartas. A gente não se cruzou pessoalmente. Não, mas é muito bacana porque é uma... São... É a comunicação ali, né? A questão de que você tem a comunicação, não importa se é de uma propaganda ou de um programa de TV, é a comunicação em estado puro. E para encerrar, eu sempre elogio as pessoas porque eu falo assim, que eu converso com as pessoas, entrevisto, mas eu estou ali matando a minha curiosidade pessoal de muita coisa e também, assim, feliz de encontrar pessoas das quais eu admiro. Falei isso com o Juca Kifuri, falei isso com o Mário Prata, enfim, com tanta Carla Camuradi, com tanta gente bacana que passou por aqui, que cedeu esse tempo para mim, eu não sou ninguém, sou um Zé Ninguém, mas as pessoas, elas cedem o tempo para mim. Então, eu apenas não, desculpa, não agradeço o tempo que você me disponibilizou, porque você me divertiu por muitos anos, a gente riu com o seu trabalho, a gente se cativou com o seu trabalho nos reclames, nos intervalos. Quando criança, você me divertiu demais ali com o Meuclides, conversando com a Cobra Silvia, era no Rá-Tim-Bum, você ensinou de uma forma muito cativante, principalmente por esse livro aqui. Eu destaco ele porque esse livro mudou a minha vida, esse livro mudou a minha vida. E eu descobri nesse livro que era aquele como foi meu pai e minha mãe que apontaram, não, Carlos Moreno é o homem da propaganda, o homem do Bombril. E aí eu descobri que aquele homem da Bombril, ele não era apenas aquele cara que segurava uma palha de aço ou um detergente, enfim, ele era um talento enorme, com uma coisa muito forte, isso até me emociono, desculpa, porque é um livro que me marcou muito. E saber que foi você que desenhou, saber que essa história, claro, a Doninhas Filho escreveu essa história maravilhosa. Por favor, leiam esse livro, leiam para os seus filhos, leiam, você que tem 50, quase não importa, leia esse livro e é com essa ilustração maravilhosa. Então, eu te agradeço por tudo que você fez nesse meio tempo para mim, porque eu assistia os seus comerciais, eu me encantava, me divertia desde quando eu era criança, com o Rá-Tim-Bum, claro, e com esse livro. Então, obrigado, obrigado por fazer parte da minha vida, da vida de tanta gente que te admira por tudo que você fez. Então, eu te agradeço imensamente, me desculpa se eu me alonguei aqui, me desculpa se eu fui lá meio sem jeito te interromper ali, pô, tal, mas é porque era muito maior para eu falar isso para você e te agradecer por tudo, principalmente por isso. Que você tenha muito tempo ainda no seu trabalho para você conquistar tantas crianças, não apenas lendo o livro para essas crianças como você faz, isso mostra o tamanho do seu coração, mas também com o seu trabalho, seja no teatro, na propaganda, em onde for, que você continue nos encantando. Foi um prazer imenso falar com você, Carlinhos, obrigado por permitir que eu tirei de Carlinhos e parabéns, parabéns por tudo. Ai, eu não sei mais nem o que falar. Tudo isso que você me falou é um testamento de vida, eu não sei nem o que te falar. Se você tem que está me agradecendo por tudo isso, do Ratimbunda, do livro, eu tenho que te agradecer que a essa altura da vida eu tenho a oportunidade de ouvir uma pessoa como você falar isso tudo para mim. Você não sabe o quanto isso me toca do fundo. tudo assim, sabe, é uma coisa assim, juro, eu estou com já numa idade que eu sou veta e tenho 70 anos, eu estou assim, sabe, que bom saber que você está me dando a chance de saber que eu fiz alguma coisa de bom. Eu só tenho a gente agradecer muito, muito, muito. E olha, quando você for num lançamento de livro, numa vernissagem, qualquer lugar, num restaurante, qualquer lugar que você for, vai abordar quem você gosta, porque eu vou falar para todo mundo que eu conheço, tem um rapaz chamado Fábio que você tem que conhecer porque ele é muito bacana. Ah, obrigado. Faça a entrevista com ele, sabe, então, você dizer assim, ah, porque o Mário Prata é maravilhoso, enfim, todas essas pessoas que você citou, a Carla Camurati, enfim, sabe, ah, você não sabe o quanto é bom dar uma entrevista para uma pessoa como você. Ah, obrigado, não se despreze, assim, ah, quem sou eu? dá para dar... Não, pode ter certeza que todo mundo vai ficar muito feliz de dar entrevista para você, você é um cara abençoado. Obrigado, eu vou recortar isso e vou colocar como propaganda para mim. A vontade. E eu também, aliás, eu também deixo, senão vai ficar bravo, eu perdi esse meu livro, eu tinha esse livro com nove anos de idade e quem me deu esse livro, quem me resgatou foi minha esposa, então, ela trouxe de volta a minha infância, um dos momentos mais bonitos que eu tive junto com esse livro que está aqui, que eu tenho tanto carinho, principalmente pela sua ilustração. Bom, Carlinhos, obrigado mesmo, prazer imenso ter falado com você, muito sucesso e que você continue na sua jornada encantando todo mundo. Você também. Obrigado. E para você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado, valeu mesmo, sempre uma honra também trazer conteúdo para todo mundo que acompanha esse canal, não só pelos vídeos, que tem comercial do Carlinhos Moreno aqui no arquivo, em tantos intervalos, tem entrevista dele, tem uma entrevista da Paulista 900, em 88, da Gazeta, que está aqui nesse canal, assista, que é muito bacana, é muito legal, enfim, que a gente puder resgatar a memória, a gente faz. Obrigado, até mais, tchau. Obrigado,